ou hoje você vai aprender. Hoje nós iremos mostrar algumas mensagens Parará Pururu Coelhinho da Páscoa subliminares que estão presentes em um desenho chamado Insider Job. O povo de Hollywood adora mostrar algumas coisas, esfregar na nossa cara que eles conhecem algumas verdades, tá? E nós vamos debater sobre esse assunto aqui, eu vou trazer ponto a ponto sobre esse vídeo, tá bom? Lembrando vocês que o conteúdo prêmio no começo do mês vão ser abertos às vagas. Quem quiser participar na descrição desse vídeo tem o nosso veículo de comunicação oficial, você vai se informar, ver o testemunho dos alunos, o tipo de conteúdo que você vai receber, tá bom? Pois bem, senhores, vamos acompanhar aqui para você poder entender, ó. Então, aqui ele já mostra que algumas pessoas, né, que já são hologramas, são fictícios, né? Quantas pessoas que não estão, por exemplo, nas emissoras de televisão e que simplesmente são hologramas, né? Minha câmera desfocou aqui, pessoal, peço perdão. Quantas pessoas que estão estando na televisão são verdadeiros hologramas? Porque você imagina, a tecnologia que nós temos hoje, ela não é condizente com o que o exército tem, a elite mundial tem. E hoje nós temos inteligência artificial que é capaz de criar cenas, inclusive do próprio Star Wars. A pergunta que fica é, e essa tecnologia super avançada, será que eu não seria capaz de criar algumas pessoas, alguns atores famosos, não? Pois bem, essa é uma das perguntas. Inclusive, no Black Mirror, lá da Netflix, fala sobre isso, tá? Aí, tá, que eles estão descendo para o subsolo do governo e começam a aparecer um monte de experimentos de insectóides, tá vendo, ó? Aí os insectóides fazendo experimentos com os humanos. Aí ela falando, não dá para dizer que o governo não é real. É, o governo, ele é um subproduto de uma corporação, de uma elite mundial, que manda e desmanda nesse mundo. Aí vai avançando isso aqui, e aqui ao mesmo tempo que eles vão avançando, ó, tu viu uma coisa chamada pé grande. O que que é o pé grande? As pessoas, elas acham que pé grande é um mito, uma fábula que não existe. Pé grande, pessoal, não é um macaco gigante, não. Pé grande é um ser humano que sobreviveu à última revolução magnética, que se isolou nas montanhas. Só que não tem roupa, não tem essas coisas, e aí ele simplesmente vive nas montanhas. E muitas vezes é caçado pelos seres humanos, de forma incompreendida, né? E aí eles vão mostrando aqui, ó, né? A adoração do globo, claro, a estrutura de previsão do fim dos tempos dos maias, né? Aí mostra a raças elenígenas que estão no subsolo da terra também. Aí tem aqui, ó, certificado do barco Obama, o Walt Disney também aqui, olha só. Ele, em vez de ser, de morrer, ele foi, é preservado, aquela, aquela, aquela boina do Papa. Aí fala, bom dia, senador. Ou seja, tem um vídeo de um senador americano, tava dando uma entrevista, e que simplesmente ele começou a tremer e a galera pulou em cima dele, velho. E, inclusive, era mais ou menos por essa perspectiva aí, né? Esse vídeo você encontra na internet. Ah, isso aqui é interessantíssimo, ó. Tanto no Star Wars, tem um jogo no Star Wars que mostra isso aqui também. E lá no, no, no Day Live, eles vivem, nós dormimos, tem isso aqui também. São os drones que ficam invisíveis e eles acabam observando tudo. Então, existem drones que sobrevoam as cidades, são invisíveis e ficam monitorando tudo. Inclusive, alterando até a composição do clima, tá? Aí fala, ah, será que o clima não é controlado por esses seres? Sim. Aí aqui, fala o seguinte, que a Dow Jones, ela é controlada por... Aí fala que o Dow Jones é controlado por sacrifício de sangue. Eu não vou colocar aquela parte ali, porque ele corta o bode, né? Aqui é um tipo de portal, ó. Aí tem um... Assim, é um seriado nos Estados Unidos que... que mostra muita coisa, muita mensagem subliminar. Eu já trouxe a análise desse... desse seriado aqui no canal, uma porrada de vez. E qual que é a premissa aqui pra você poder entender? Qual que é a premissa? Eles dizem que não existe um governo, mas sim uma grande corporação que manda no mundo inteiro, ok? Uma corporação... Minha luz tá piscando aqui, tá, pessoal? Eu tô... Um dos meus filhos aqui tá tomando banho, então... Peço perdão aí, tá? A roça... A roça é assim, cara. Eu que não quero me envolver com o governo, tá? Mas eu vou acabar apagando essa luz aqui. Aí vai parar de fazer essa iluminação aí. Mas basicamente é o seguinte. Eles dizem que uma grande corporação manda no mundo. Uma alta hierarquia de extraterrestres vive no subsolo da Terra. E junto com esses alienígenas, tem alguns réptil, pararáporulianos. Aí tem também os pé grandes. Repare que o pé grande, ele não tá andando livremente nessa base secreta dos caras, mas sim ele é capturado. Por que o pé grande é capturado? Porque ele é o registro de antigas civilizações. E aí, onde tem pé grande, eles vão lá e fazem essa batalha pra poder pegar a galera que sobreviveu do último grande reset, né? Porque aquele que conhece a sua história não está falado em repetir. Então, se um cara como esse, de uma antiga civilização, desse um depoimento, falar de tudo que aconteceu na civilização dele, muitas vezes poderia despertar as pessoas. Por isso que eles são caçados, tá? Aí vai falando sobre os experimentos que eles rodam, a questão dos maias. O calendário maia... Por que eu tenho um calendário maia aqui? Se falando de alienígenas, por que tá envolvido? Tem um negócio no centro ali, um calendário maia? É muito simples. Os maias não preveram o fim do mundo. Os maias preveram o fim de um ciclo. O calendário maia é uma retratação, é um processo de análise de uma grande inversão magnética e de uma pequena inversão magnética. Então, o calendário maia, ele mostra os ciclos menores de inversão e os ciclos maiores de inversão. Por isso que é tão importante pra essas pessoas. E aí você vai vendo a tecnologia por trás. Então, esse aqui é um dos documentários aqui que mostram sobre isso, né? Que mostram... É um desenho animado, né? Que fala sobre esses seres e tudo, ó. O tempo todo, pirâmide, olho, tudo vê. E aí vai mais. Aqui é o reptiliano. E aqui é o controle do clima. Cara, esses drones em formato de esfera já apareceram em vários outros documentários antigos. e lá no Day Live eles mostram nitidamente que existe um drone que fica vasculhando a cidade. Por isso que ninguém consegue se esconder. De fato, ninguém fica invisível perante o governo porque esses drones, eles sabem encontrar as pessoas. Sabem encontrar as pessoas. Uma vez você já escutou um zumbido no seu ouvido, você tá em casa de boi, e vê um zumbido e depois para. Pois é, pergunta pra esse drone aí, ó. Pergunta pra esse drone aí por que você tem esse zumbido e você vai descobrir um dia, né? Mas é basicamente isso, cara. É basicamente isso. Então, muitas das coisas a qual é retratada em Hollywood, é retratada no cinema, é retratada em filmes, muitas das vezes se trata de realidade. Por isso que às vezes a gente comenta sobre o assunto aqui, tá? Então, esse é um seriado que chama Insider Job, tá? A tradução no Brasil, eu não sei, tem um nome pra isso? Eu acho que é Departamento de Conspipararapuruações, que é o nome no Brasil. Tem vários e vários episódios e mensagens subliminares pra cada segundo desse episódio. Se eu for retratar a quantidade de mensagens que tem nesse desenho, eu acho que geram 100 vídeos aqui no canal. Então, assim, se você estiver interessado em assistir, eu acho que vale a pena, não é tão pesado como aparenta ser, e vale a pena pra você descobrir, né, a Elite Mundial mandando as mensagenzinhas dela, né, as patinhas dela falando sobre o mundo. Espero que esse vídeo tenha, como caráter informativo, mostrado pra vocês que muitas das coisas a qual nós presenciamos em filmes, eu creio ser real. E recomendo vocês assistirem esse seriado, vale muito a pena, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.